Não consigo conter o meu desejo Eu não tenho ninguém, estou sozinho Amadurado está meu coração Quero dar-te meus carinhos Quero ter seu sorriso Vem, querida, me dá o seu amor Eu só quero amar você E me fazer feliz Viver os sonhos mais bonitos Que você sempre quis Não importa se você Já teve um outro alguém Nosso amor será perfeito Eu te amo, meu Deus Quero te amar e sempre viver com você Quero te amar e sempre viver com você Eu só quero amar você E me fazer feliz Viver sonhos mais bonitos E você sempre quis Não importa se você Já teve um outro alguém Nosso amor será perfeito Eu te amo, meu Deus Quero te amar e sempre viver com você 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 Sinto falta de você Sinto falta de você Sou pobre e sempre viver com você Sou pobre e sonhador Sem carinho e sem amor Saudade Sinto falta de você Sinto falta de você 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 é minha vida Você é o que eu mais quero Você é o que eu mais quero Te amo Te amo Te amo Te amo Por Deus Por Deus Outra vez Te peço O abdô Também vem para mim Para te ver até o fim Sem você não existo Quando a saudade me invade a minha cabeça O meu pensamento se volta outra vez pra você Eu sinto aqui dentro do peito Um atento que eu não sei dizer Só queria que você voltasse pra mim me ver Quando eu encontro alguém e ele fala seu nome Eu sinto um choque tão grande no meu coração Você está sempre presente em tudo que eu vou fazer Só queria que você voltasse pra mim me ver Se eu me encontro na praia, numa festa ou em qualquer lugar Se vejo um casal namorando, eu começo a pensar Em mim não existe alegria Ficou triste o meu viver Só queria que você voltasse pra mim me ver Quando eu encontro alguém e ele fala seu nome Eu sinto um choque tão grande no meu coração Você está sempre presente em tudo que eu vou fazer Só queria que você voltasse pra mim me ver Se eu me encontro na praia, numa festa ou em qualquer lugar Se vejo um casal namorando, eu começo a pensar Se vejo um casal namorando, eu começo a pensar Em mim não existe alegria Ficou triste o meu viver Só queria que você voltasse pra mim me ver E na tua boca me vejo E na tua boca me vejo E quero matar meu desejo Vem pra mim, me ama sim Quero você sempre aqui E na tua boca me vejo 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 Vem pra mim, me ama sim Quero você sempre aqui E na tua boca me vejo De novo ao fim Você é meu doce, meu pote de velho Na cama batia, você é meu céu Chega de um jeito, assim tão coragem Sempre que é ruim, tu não se satisfaz Sei que você vai ser o meu fim Mas não importa, quero mesmo assim Quero você sempre aqui De novo ao fim De novo ao fim De novo ao fim Quero você sempre aqui Quero você sempre aqui De novo ao fim De novo ao fim De novo ao fim Sei que você vai ser o meu fim Sei que você vai ser o meu fim Sei que você vai ser o meu fim Mas não importa, quero mesmo assim Quero você sempre aqui De novo ao fim Vem amorzinho, me dá teu carinho Peixinhos com sabor de mel De penancola, de cocorascola Fazendo amor de papel Vem amorzinho, me dá teu carinho Peixinhos com sabor de mel De penancola, de cocorascola Fazendo amor de papel Se a mamãe e o papai saírem pra passear E em cima de si sem dó no sofá Não são notas falsas pra lhe conquistar São todas certinhas pra lhe musicar Vem amorzinho, me dá teu carinho Peixinhos com sabor de mel De penancola, de cocorascola Fazendo amor de papel Vem amorzinho, me dá teu carinho Peixinhos com sabor de mel De penancola, de cocorascola Fazendo amor de papel Se a mamãe e o papai saírem pra passear E em cima de si sem dó no sofá Não são notas falsas pra lhe conquistar São todas certinhas pra lhe musicar Vê se não demoras mais Vê se não demoras mais E em cima de si sem dó Vem cá 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 Ai, eu estou perdido, por haver metido, quero o teu perdão Perdoa-me por todos os anos, perdoa-me por meus desenganos Perdoa-me amor, perdoa-me Perdoa-me por todos os anos, perdoa-me por meus desenganos Perdoa-me amor, perdoa-me Meu olhar distante, sou pássaro errante, sigo a te buscar Numa ânsia louca, te beijar sua boca, outra vez te amar Eu tentei em vão, me acostumar, viver sem você, já vi que não dá Me ama, me ama, beija até me gana Se rosca em meus braços, me mata de amor Me ama, me ama, beija até me gana Se rosca em meus braços, me mata de amor Canal DJ Marcos Lima, o legendário da saudade Se inscreva e deixe logo seu like Saudade Eu ando sozinho E no meu caminho Tudo é solidão Você me faz tão bem Eu tentei em vão, me acostumar, viver sem você, já vi que não dá Me ama, me ama, beija até me gana Se rosca em meus braços, me mata de amor Me ama, me ama, beija até me gana Ainda me lembro Da nossa lua de mel E o papel Que você me fez Eu não me esqueço Não ouvi lua de mel Você me deixou Sozinho naquele motel E se foi para onde eu não sei Hoje você quer voltar Mas o papel inverteu Você pode chorar e chorar Agora quem não quer sou eu Hoje você quer voltar Mas o papel interdeu Mas o papel interdeu Você pode chorar e chorar Agora quem não quer sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu Ainda me lembro Ainda me lembro Da nossa lua de mel E o papel que você me fez Eu não esqueço, não ouvi lua de mel Você me deixou sozinho naquele motel E se foi para onde eu não sei Hoje você quer voltar Mas o papel me perdeu Você pode chorar e chorar Agora quem não quer sou eu Hoje você quer voltar Mas o papel me perdeu Você pode chorar e chorar Agora quem não quer sou eu Hoje você quer voltar Detora meu DJ! No meu diário encontrei um caso de amor Um caso especial que me aconteceu Sei que esse lindo romance tem um grande sangue Vivo em meu coração e é todinho meu Eu chamo Como eu a chamo Deus lhe agradeço Por ela me esculpa Eu amo Como ela amo Deus lhe agradeço Por ela me amar No meu diário encontrei um caso de amor Um caso especial que me aconteceu Sem esquecer um caso de amor Sem esquecimento Como eu a chamo Como eu a chamo Deus lhe agradeço Por ela me amar Eu chamo Saudade Deus lhe agradeço Deus lhe agradeço Deus lhe agradeço Te dar mil beijos Te dar mil beijos Mil abraços Te fazer dormir Acordar e ver você sorrir Vou te mostrar um mundo novo Que você jamais sonhou Onde a chuva Onde a chuva Onde a chuva o canto e as flores Tem mais amor Nesse mundo, desse mundo Nós vamos esquecer Hoje à noite eu quero me perder De amar você De amar você Eu quero, quero ter você comigo sempre E saiba, saiba que daqui pra frente Não vou mais deixar você longe de mim Eu quero, quero teu sorriso sempre alegre Mas quero, quero que você me leve Pro seu corpo se fazer Vou te mostrar um mundo novo Que você jamais sonhou Onde a chuva, o canto e as flores Tem mais amor Nesse mundo, desse mundo Nós vamos esquecer Hoje à noite eu quero me deter Nem que eu sinta bastante Eu vou te deixar só Essa rotina é constante Não se pode mudar o sol Ainda te gosto muito Eu não aguento mais Se eu mudasse o mundo Eu sei que não sou capaz Nem que eu sinta bastante Eu vou te deixar só Essa rotina é constante Essa rotina é constante Não se pode mudar o sol Ainda te gosto muito Ainda te gosto muito Eu não aguento mais Se eu mudasse o mundo Eu sei que não sou capaz Meu grande amor Se eu mudasse a vida Se eu mudasse a vida Seria melhor Pra nós dois Eu sinto muito Mas não vou deixar pra depois Se eu mudasse a vida Seria melhor Pra nós dois Eu sinto muito Mas não vou deixar pra depois Se eu mudasse a vida Seria melhor Pra nós dois Eu sinto muito Mas não vou deixar pra depois Se eu mudasse a vida Se eu mudasse a vida Seria melhor Pra nós dois Eu sinto muito Mas não vou deixar pra depois Vamos lá, DJ Marcos Lima Detora, meu DJ! Vamos lá, DJ Marcos Lima 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal